Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, 8 horas e 41 minutos, começando mais uma edição do ponto a ponto de Santos Litoral de São Paulo para todo o planeta. Vamos para toda a Baixada Santista, para todo o interior, para todo o nosso país. E, é claro, para os nossos amigos lá em Coimbra, em Portugal, para os nossos amigos na Tailândia, na Irlanda, lá na Inglaterra, em Bolton, nosso querido César Morgado e muitos ouvintes que estão aí atentos porque querem saber agora as informações da Baixada Santista e principalmente da temporada de verão. Essa madrugada, agora por volta de 5h30 da manhã, já recebi indagações aí de brasileiros que moram fora, que estão pensando em vir para o Brasil agora, pensando, não, virão. Eduardo, que história é essa de 7,5, 7 milhões e 500 mil veículos que vão descer a serra durante toda a temporada? Esse é o cálculo da polícia rodoviária, né? Se ela está falando, quem sou eu para contradizer, né? Eu até já lancei uma possibilidade. Eu falei assim, a Covias, este humilde apresentador, gostaria de presente esse ano uma única cabine do sistema ancheio de imigrantes. Para que eu ficasse lá, com certeza, nunca mais precisaria trabalhar. É claro que é em plano de brincadeira, mas você pode ter certeza que vamos ter problemas, já que a subida da serra todos os dias está dificultada e também, em alguns momentos, a própria descida do planalto para o litoral. Hoje, quinta-feira, 21 de dezembro, 23, já finalizando praticamente aí esta semana, mais um pouquinho já estaremos no Natal. Espero que vocês estejam todos bens. E hoje em dia é do atleta, né? Instituído no país em 1961. Então, para você que é atleta, seja profissional, amador, bom dia para você também, né? E vale lembrar que essa instituição desta data foi feita pelo ex-presidente Jânio Quadros, em 1961. E hoje, para aqueles que gostam de jogar no... Bom, é melhor nem falar, porque isso aí já seria uma contravenção, né? Mas para aqueles que gostam de cuidar dos bichinhos, hoje é o dia do bode. Estão lá para os amigos do Nordeste, né? Hoje é o dia do bode. Estamos ao vivo já pela rádio starnewsantos.com, pelo nosso aplicativo que você baixa rapidamente pelo Google Store. Logo, logo de volta aí também pela App Store, a sua loja aí, para que você possa baixar para o sistema iOS também. Estamos no Facebook Rádio Star News, facebook.aponto, que logo após aí no YouTube. Em breve voltaremos simultaneamente no YouTube também, né? E rapidamente eu lembro que você, você pode baixar também aqueles aplicativos de rádio, como Rádios Net e Rádios. Estamos lá na prateleira de rádios de todo o planeta. Bom dia, Virginia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo programa. Atenta aí mais. Os nossos ouvintes já perguntavam hoje de manhã se nós teremos um programa especial com o astrólogo Jorge Jorge. Está confirmado? Está confirmado, dia 29 de dezembro. Perfeito. Então, para aquelas nossas queridas ouvintes e espectadoras, o astrólogo renomado aqui da Baixada dos Censistas Jorge Jorge fará uma participação especial conosco em um programa só dedicado às previsões. Deixa eu pegar o bom dia dos nossos convidados, que já estão conosco aqui. Vamos começar aqui com o Daniel Nias, coordenador da Defesa Civil de Santos. Bom dia, Daniel. Obrigado pela vinda. Não poderia encerrar praticamente o ano. Claro que ainda falta um pouquinho. Estamos chegando no Natal sem a presença de vocês, que fazem um belíssimo trabalho e de muita utilidade. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virginia. Meu colega Franco. E a todos que nos ouvem e nos assistem. É isso aí. E para falar nisso, francamente, nós estamos aqui com o meteorologista, que Santos tem o privilégio, a Defesa Civil, de contar com o profissional, que é o meteorologista, que faz diferença. Eu tenho visto aí durante o ano todo vários municípios. Nós temos áreas ou com seca ou com muita chuva. Temos aí abalos em solo, o que acontece em Maceió e outros locais. Então, é bem complicado. Para que a gente possa falar muito sobre isso também, trouxemos aqui o Franco Cassol, meteorologista da Defesa Civil. Bom dia, Franco. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, então, aí para os nossos ouvintes também, já que ele mandou aqui. E lembrando, né, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ontem já esteve na apresentação do novo treinador, o Fábio Carilli, né, que agora diz que volta com orgulho de trabalhar no Santos, era algo que faltava na sua carreira, voltar ao Santos, pois ele não saiu bem. Segundo ele, não se deu muito bem com uma figura que passou pelo clube, que a gente vale destacar, que era o Edu Dracena, e ele não escondeu a sua mágoa com o Edu Dracena. E aí ele diz que agora está satisfeito de voltar e vai fazer de tudo para resgatar o melhor futebol do Santos e colocar o Santos no seu devido lugar. Eu acho que foi uma manifestação do Fábio Carilli, espontânea, mas verdadeira. E a gente sabe que depois, inclusive o próprio, agora já é ex-presidente, Andrés Rueda, falou que uma das suas maiores decepções foi ter contratado o Edu Dracena. Então, o Edu Dracena, que como jogador, sempre foi um muito bom atleta, sempre muito inteligente, mas ficou aí com essa mácula agora, falada pelo Fábio Carilli também. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e vamos mergulhar em muitos assuntos aqui, porque um dos nossos temas, um tema principal, o importante trabalho da Defesa Civil para a prevenção de acidentes na nossa cidade de Santos. Vamos receber um número muito considerável de turistas também e a cidade de Santos vai se preparando. Tivemos o início da Operação Verão, da qual, inclusive, a gente quer saber o papel da própria Defesa Civil, que se irmana aí à Polícia Militar, à GCM de Santos, à Guarda Municipal, ao Corpo de Bombeiros, e à Defesa Civil, sempre atenta, tem um termômetro na Defesa Civil, sempre atento ali, e ela não para, hein, gente, Natal, Ano Novo, Férias. Então, a gente vai para o nosso intervalo em nome de Emuniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, há mais de 20 anos, levando para você tudo o que você precisa saber na área de transporte, né, e se você é empresário, quer importar, exportar, transitar a sua carga, olha, está aqui, Emuniz Logística, acesse emunizlogistica.com.br ou acesse pelo telefone 13-49-8686. Agora, se você vai comprar um carro, você vai vender o seu, você é lojista, você tem que fazer as perícias, os laudos, as vistorias, faça com quem tem conhecimento e tem oito lojas, a Forte Vistorias, do querido Tiago Rodrigues, do Tiagão, que esse ano está muito feliz, Palmeiras, mais uma vez, conquistou três títulos e ele comprou uma caixa de flanelas, ele toda hora, em três anos, já são nove títulos, ele não para de comemorar nosso querido Tiago Rodrigues, que é o empresário aí, que tem a Forte Vistorias, na Joaquim Tava 1-4-1 em Santos, na Ademara de Barros 2-7-6-5 do Guarujá, em Mogi das Cruzes, a Avenida Francisco Rodrigues filha 1-4-9, em São Vicente Antônio Amírico 230, e em Praia Grande fechou a loja, fechou uma loja lá e ele abriu três, anota aí, Boqueirão Kennedy 547, Aviação Kennedy 4.438, Vila Mirim, próxima à Prefeitura de Praia Grande, a Avenida Marcos Freire, 31.523, em Santa Branca, Vale do Paraíba, Capitão Constâncio Santana, 368, próximo a Jacarí e São José dos Campos. E também falar da Engie Plus, olha meu amigo, se você ainda não fez negócio, quanta gente já comprou o imóvel aqui da Engie Plus, esse por exemplo, está finalizando, vai entregar em fevereiro agora, em 2024, é o Mykonos, lindíssimo, com 32 andares, com academia, salão de jogos, brinquedoteca, tomada para carro elétrico, tudo isso na Ricardo Pinto 63, na Aparecida, acessemgplus.com.br, me conosco, aí Edu, eu quero morar perto do Canal 5, gosto do Canal 5 ali, quero morar ali, então vou dar uma dica para você, é o Ilha de Malta, esses dois empreendimentos, na tela daqui a pouquinho, nosso monitor, acessemgplus.com.br, a Malta, e conheçam um grande projeto da Cecília Passaria, de 26 andares, com toda a segurança, piscina, academia, brinquedoteca, salão de jogos, salão de festas, você tem lá, a parte de grill, tudo isso você vai encontrar no Malta, Ilha de Malta, e o que já era bom, ficou melhor ainda, né? A Engie Plus criou a Engie Life, a caçurinha do grupo, uma nova construtora, que veio com o primeiro conceito smart, da Baixada Santista, está aqui, esse é o Piazza Torino, três espaços de lazer e conveniência, na João Alfredo 363, preste atenção, ele foi lançado aqui a 278 mil, agora está a 345 mil, valorizou demais, praticamente 30% dentro do mesmo ano, e ele tem lá, piscina com raio limpo, de 25 metros, com work, quiosso, cantina, salão de jogos, salão de festas, tudo que você precisa para o Marabem, ali ao lado da Afonso Pena, com o seu João Alfredo 363, acesse construtoraengelife.com.br, e para finalizar, nessa primeira parte, os nossos patrocinadores, fala de Roland, do Hammer, Marteiro de Ouro, Franco, você costuma dar aquela batidinha no seu carro, ou é um cara bom de direção? Ainda não me aconteceu de dar uma batidinha, mas é bom saber, as opções aí, de quando acontecer. Esse aqui é o Ronaldo Hammer, teve 10 anos na Europa, consertando carros para as montadoras, olha só as marcas que ele trabalhou, viu, Anilson? Anota aí, Mercedes, BMW, Audi, C&T, Peugeot, Citroën, todas as fábricas, ele ficou 10 anos e olha, o pessoal não queria deixar ele voltar para o Brasil não, mas ele voltou e escolheu o Santos para viver. A partir de 300 e poucos reais, você já tem o seu conserto, guarda essa marca aqui, Ronaldo Hammer, Marteiro de Ouro, Comendador Martins, 191 ali na Vila Matias e mais, Edu, estou sem tempo de sair do escritório aqui, não consigo sair, como é que eu faço para levar meu carro? Faz assim, tira ali 4, 5 fotos de ângulos diferentes, manda para ele, ele dá orçamento e ele vai mandar alguém buscar o seu carro para consertar rapidamente. Virginia, vamos a um rápido intervalo, eu volto já, não saia daí, a gente volta aqui com o nosso ponto a ponto, aí sim vamos mergulhar em vários assuntos, como por exemplo, a participação efetiva da Guarda Civil, a gente já tem aqui a informação, da Polícia Militar também, agora eu quero saber da defesa civil com o Daniel Onis e a meteorologia, uns falam que vai chover para caramba, outros falam que não vai chover tanto, uns dizem que vai esquentar demais, outros dizem que não vai esquentar tanto, mas francamente, eu vou dizer para você Franco, teve um sábado aí que, teve até um ouvinte que foi espirituoso, Virginia, lembra do ouvinte que mandou para a gente? Eu estava, como é que foi aquela, fale a lembrança dos intervalos, lembra da lembrança do ouvinte, do espectador? Não, estava muito calor, estava sentindo aquele efeito estufa, aí resolvi ligar o ventilador, virou uma airfryer, muito espirituoso o ouvinte, eu achei demais aquilo aí, a gente vai ao intervalo e volta já. Participação de Virginia Couto, bom dia amigos, boas festas a todos os amigos. Bom dia, Virginia, você que está em São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo me remete também ao empresário grande de figura, da área automobilística, e agora na área de Instofilmes, Rogério Perim, grande figura, um abraço Santista, está preocupado com o Santos, mas vai melhorar, voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino, três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados, 13 espaços de lazer e conveniência, plantão de vendas, rua João Alfredo, 363 Santos, visite o decorado, fale com nossos corretores, WhatsApp 13991519431, Engelife Construtora. Atenemos toda a baixada, fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13974085990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos, com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança, com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 8 horas e 55 minutos. Antes de entrar aqui com os nossos convidados, que estão aqui gentilmente conosco, nesse ponto a ponto ao vivo aqui da Rádio Estarneio Santos, para todo o planeta e também pelas nossas redes sociais todas, né? Pode lembrar que nós recebemos aqui uma pauta, agradecer a comunicação da Prefeitura, que nesta quinta-feira, portanto, hoje, dia 21, às 12 horas, mais conhecido como meio-dia, né? O prefeito Rogério Santos e o governo Adotar Cis de Freitas farão a entrega das obras do conjunto habitacional Y Bananal Caneleira, que vai beneficiar 140 famílias que serão transferidas de áreas de risco socioambiental da Zona Noroeste de Santos para novos apartamentos. Então, a oportunidade será descerrada a placa alusiva à conclusão das obras de revitalização da ponte Edgar Perdigão. Hoje, então, portanto, às 12 horas, conjunto habitacional Santos-Y Bananal, rua Gilberto Franco e Silva, 438, bairro Caneleira. Vou pegar por esse lado, Anís. Isso é uma importante informação, quando nós, nós que eu digo, né? O município consegue tirar pessoas de áreas de risco, levá-las para um conjunto habitacional com toda a qualidade, infraestrutura, facilita, né, prevenção de acidentes, porque normalmente essas pessoas são transferidas de áreas de risco. Não é isso, Anís? Exatamente. E nesse caso em questão, Eduardo, é uma comunidade que está ali, em cima praticamente de um leito de rio, né, um estuário. Então, essa questão ambiental vai ser muito importante, porque vai poder recuperar essa margem de rio. E eles estão atrás de uma empresa, numa região bem confinada, que se tiver um incêndio ali, eles nem têm para onde fugir. E são muito comuns, né? Infelizmente, os incêndios nessas comunidades, esses aglomerados, né, de residências precárias, os ditos barracos aí de madeira. Então, vai ser muito importante a remoção dessa, dessa comunidade, desse núcleo ali. E ali há risco também muito de, de alagamento, inundação, né? Quando a maré sobe, praticamente invade ali as casas, né? E tem toda a questão também sanitária e de saúde, porque ali o esgoto era lançado diretamente na água, a questão do lixo, dos resíduos, tudo isso. Então, vai ser realmente muito importante a remoção desse núcleo para um conjunto habitacional digno, onde vão ter toda a condição de segurança, de saúde e de conforto. E é sempre importante, né, o Daniel Nis, que é a Correia da Defesa do Espírito Santo, quando o município consegue fazer esse tipo de troca de local, tirar essas pessoas de um lugar que não é o adequado, não tem infraestrutura, ainda é uma área considerada de risco. Não que facilite, mas melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas. E aí também remete para que a Defesa Civil e outros órgãos que são pertinentes ao dia a dia de todos nós, né, tenham um pouco mais de tranquilidade. Porque, por mais que haja um controle, por mais que haja uma verificação, por mais que haja ali uma orientação, a gente sempre trabalha com o imponderável, né? Como nós tivemos no início desse ano, e a gente vai falar muito sobre isso também, chuvas muito fortes que acabaram acometendo, principalmente o litoral norte. Nós aqui já passamos momentos difíceis. O Franco vai comentar a respeito da previsão para este verão, Franco, muito importante, mas o Unias pegou, né, Unias? Nós tivemos problemas nas encostas de morros, tivemos simultaneamente um problema em Santos, um problema no Guarujá, que vitimou algumas pessoas, principalmente no Guarujá. E isso é importante se combater. Então, quando o município consegue transferir essas pessoas para áreas consideradas de menos risco, é importante. Sim, porque já que nós não podemos controlar as forças da natureza, sabemos que os eventos vão ocorrer cada vez mais intensos, muita chuva, muito vento, tudo isso, o importante é diminuir a vulnerabilidade, ou seja, tirar essas moradias dessas áreas de risco. E nessa linha, ainda esse ano, talvez no mês de março, esse ano que vem, né, 2024, serão removidas outras, outras comunidades, outras moradias em áreas de risco, nos morros. Isso. Para um conjunto habitacional que está sendo finalizado ali no Morro da Nova Centra. Olha, e mais uma informação, nós tivemos já também, esse ano, algumas famílias indo para São Vicente também, no trabalho da Coab, com a Prefeitura, né, preocupar em áreas lá no Tancredo Neves, são áreas que são importantes também. Agora, Franco, bom dia para você mais uma vez, obrigado pela presença. e vale lembrar que nós estamos em um ano com características assim, para muita gente que não acompanha, um pouco estranhas, né, a gente fala, amanhã começa o verão, aí vão falar, Eduardo, você está louco, né, não é possível, o verão já começou faz meses, né, oficialmente no calendário, começa amanhã a partir da meia-noite alguma coisa, né, meia-noite e dez. Mas tivemos aí, por exemplo, nós começamos aqui em off, fora do ar, teve um sábado que eu achei que eu estava dentro de um vulcão, mesmo com ventilador, com ar-condicionado, era um calor insuportável, né, e a gente percebe que foram vários dias assim, nós tivemos algumas ondas de forte calor. Recentemente, inclusive, eu li um artigo que você havia dado em entrevista e você acertou, parabéns, porque dizia assim, vem aí a nona onda de calor sufocante, aí você teceu lá o seu comentário dizendo o seguinte, realmente virá, mas para a Baixada Santista, não com os efeitos tão fortes como foi, ou eu estou mentindo? Não, está correto mesmo, a gente teve, na verdade, observação de alguns dias de forte calor desde setembro. Exato. No mês de setembro já teve alguns dias muito quentes, aí outubro foi um mês um pouco mais chuvoso já, e em novembro voltou a ocorrer bastante calor, algumas vezes, na verdade, os dias mais quentes do ano foram, aconteceram em novembro, pois não, que foi exatamente naquela semana, naquele sábado, que foi um calor recorde aqui para a região, a gente tem um acesso a uma estação meteorológica. Foi o ano mais, tem sido o ano mais quente da história como tem sido colocado, Franco? É, globalmente, dá para dizer que sim, é o que apontam as pesquisas, os institutos de pesquisa, os levantamentos, até porque, além do efeito de mudanças climáticas, a gente tem um ano de Alninho, e anos de Alninho são globalmente mais quentes em média, não em todas as regiões, claro, mas em média, globalmente, é mais quente no ano de Alninho. E a gente está passando por um Alninho forte nesse ano, então, tem essa característica de ser um ano mais quente. Isso deve permanecer e deve continuar para que a gente tenha uma orientação aqui na Baixada Santista, mas em todo o Brasil, em todo o planeta, graças a Deus, temos audiência e visualizações em todo o planeta. Isso deve se estender ao longo do próximo ano, desde 24, até que mês, ou agora, será apenas no verão? Como é que está essa questão do próprio Alninho? É, o fenômeno Alninho deve continuar, pelo menos até, depois do verão, pelo menos até o próximo, outono, então, vão ser alguns meses ainda, alguns trimestres de influência do fenômeno Alninho. Tendência que depois volte para o cenário de neutralidade, depois a gente vai ver o que as projeções vão nos dizer. Mas, então, o fenômeno Alninho vai atuar e ter os seus resultados, pelo menos, durante todo o verão. nós vamos ter a possibilidade, até porque você fala de um lado e o Anias preocupa do outro. Nós vamos ter, talvez, alguns dias de calor sendo atenuados por chuvas, chuvas moderadas, chuvas mais fortes. Você refresca a nossa informação e o Anias fica preocupado. A gente sabe que, apesar de trabalhar em conjunto, é uma necessidade de ter essa informação. Teremos chuvas muito fortes porque, claro que, nesse ano, ninguém esperava, apesar da Defesa Civil até ter orientado, lembra, Anias, algo em torno de 300 e poucos milímetros, que era muita chuva, já era algo impossível de imaginar, veio praticamente o dobro até mais. Dá para mensurar as chuvas já em potencial muito forte, ou, Franco? A primeira relação ao calor, que realmente está em alta na região, é a tendência, assim, para o verão. Eu até, como eu estava comentando antes, já tivemos os dias mais quentes do ano lá em novembro, mas agora em dezembro também a gente está numa sequência de dias que estão chegando a 30 e poucos graus aqui na região. Nessa estação meteorológica do São Manuel que a gente tem acesso, nesse mês de dezembro já foram 12 dias, dos 20 dias que a gente teve até agora, já foram 12 que chegaram ou passaram de 30 graus de temperatura máxima. E aqui, para dezembro, a média de temperatura máxima está na casa de 29, 30 graus de média, então, se na maior parte dos dias passou disso, então, significa que já está um pouco acima da média em termos de temperatura. Mas eu não posso deixar de registrar os meus parabéns aqui para o Franco, porque eu vi várias emissoras de TV, vários órgãos de imprensa dizendo que a Baixada Santista teria um calor alucinante nessa forma. E o Franco, não é porque eu estou na tua frente, foi o único que eu vi profissional alertar que seria quente, mas não como da outra onda de calor, que seria um calor suportável dentro do princípio, né? Então, tem muita gente que emitiu informações que levou até a gente a não vir para cá. eu sei de pessoas que falam assim, eu não vou para Santos, porque pelo amor de Deus com esse calor, e você dizia, teremos uma onda de calor, e é assim, eu não estou querendo desfazer o trabalho de ninguém longe disso, o Franco vai entender até o que a gente está falando, é Franco, mas você precisou que não seria aquela onda de calor que a pessoa a 41 graus com sensação de 49, não. E foi o que realmente aconteceu nessa última onda de calor e que está agora seguindo para a semana e que talvez tenhamos aí talvez uma pequena mudança, uma pequena frente frio entrando, é isso? Isso. para a gente ter uma onda de calor a gente teria que ser um calor extraordinário. Exato, exato, exato. Aqui com essas temperaturas máximas na casa de 32, 31, 33, como tem feito nos últimos dias, dá para dizer que são dias quentes, com sensação térmica ainda maior, porém, é um calor apenas um pouco acima da média para a época do ano e que já é na casa de 30 graus realmente, né? Mas voltando a comentar sobre as chuvas, que você também havia perguntado antes. E aí depois vou pular por Nias aqui a preocupação dele. Como a gente estava falando no fenômeno Ninho, o pessoal já associa com chuvas muito intensas. Justo. Porém, o fenômeno Ninho, ele teoricamente causa chuvas mais intensas para a região sul do Brasil, como a gente tem visto nas notícias das chuvas intensas que estão ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Isso. Aqui para o estado de São Paulo, incluindo a Baixada Santista, não necessariamente vai ser chuva acima da média. Pois não. Porém, a gente imagina que sim, que a gente prevê que sim, nesse período do verão vão ter alguns períodos de chuvas intensas, principalmente com essa característica de chuvas de verão que chegam na forma de tempestades. Então, são chuvas que podem chegar com temporais, com até vento forte, com raios. Então, isso está em alta para esse verão e pode acontecer com uma certa frequência. A Cleide Martins de São Vicente pergunta, só vai chover em Santos? São Vicente não, não é bem assim. O Antônio Sanches lá do Guarujá disse, se vai chover em Pitangueiras, porque ele disse que lá está um calorão, a chuva que virá para Santos é franco. Ela sempre dá uma escapadinha e vai também. Ela atinge a região, não apenas uma cidade. Dá uma explicada do que o pessoal acha que você está falando que só vai chover em Santos. Não, é que ele está falando pelas previsões da cidade, mas a gente pode ordenar, claro, que às vezes não é porque vai chover bastante aqui que vai chover, por exemplo, em Peruíbe. Aí já há uma alteração de distância da área que ocupa. Já é uma distância maior, já dá para saber um pouco mais a diferença. A previsão geralmente é mais regional mesmo. É uma das maiores dificuldades na verdade da previsão, do modelo de previsão, que não é uma dificuldade só do profissional meteorologista, mas da própria tecnologia da previsão. É saber a diferença de uma cidade para outra, às vezes de um bairro para outro. Porque às vezes a chuva vem de forma diferente mesmo. chove na entrada da cidade de Santos e não chove no Guarujá. Exato. Isso pode acontecer. E essa é uma das maiores dificuldades da previsão. É isso aí. Ô, Ias, quando a gente fala em fortes chuvas, fala em forte calor, inclusive a Tereza Miranda havia mandado ontem, eu falei que nós estaríamos com vocês, a Defesa Civil, ela disse, nossa, esse ano tem acontecido vários acidentes com incêndios em apartamentos, não só em Santos, mas na região, Santos, São Vicente, Guarujá, Pra Grande. E eu falei, caramba, realmente, ué, não tinha parado para perceber isso. Muito calor, uso de panela de pressão, uso demasiado também em aparelhos de refrigeração. Você que tem experiência na sua vida toda no Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil está me alerta para isso, né, ô, Nias? Sim, sim. O trabalho do Corpo de Bombeiros, mas tudo que se trata de segurança do munícipe, ela é integrada. Exato. Então, infelizmente, é comum, até por falta de manutenção da rede elétrica, ou ela está subdimensionada, ou a pessoa coloca aparelhos acima daquilo, muitos aparelhos que consomem muita energia, principalmente ar-condicionado, ventilador de teto em que não tem uma boa manutenção. Exato. Realmente, são causas ali do princípio do incêndio. E, às vezes, a pessoa não está em casa, aquilo se torna um incêndio de grandes proporções. E é importante que toda edificação... Só interrompendo, porque você tem justa informação, tivemos recentemente um grande incêndio no município vizinho de São Vicente, uma grande loja de motocicletas, da Honda, e o que se levantou depois é que o ventilador havia sido esquecido ligado, e a gente sabe que ele trabalha com capastor, e se não tem uma manutenção como você muito bem disse, pode levar a um superaquecimento, e se não tiver de menos relacionado para isso, a rede vai queimar. E aí, virou um grande incêndio. Sim. O importante é que a edificação esteja em dia, com o seu atestado de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Outra oportunidade que você vai me dar agora, Onias, é que tem gente mandando aqui, muitos condôminos, muita gente está vendo passar férias agora, Guarujá, Pré-Grande, São Vicente, aqui mesmo, em Santos, e dizem assim, poxa, tem uma discussão, uma reunião no meu condomínio, caramba, eu estou tirando férias, estão me chamando para participar de reunião com relação ao AVCB. É muito sério. Onias, me ajuda aí. Tem gente que está achando que a AVCB é uma nomenclatura de alguma coisa que não interessa. A AVCB é um laudo que o Corpo de Bombeiros emite para a segurança de quem? Deles próprios que moram no condomínio. Exato. É uma certificação dos bombeiros de que tudo ali, todos os equipamentos, as medidas passivas, ativas, de prevenção e combate de incêndio estão em dia. Desde um simples extintor que está carregado até o hidrante que tem pressão na água que você vai contar com água quando precisar e também as vias de fuga, a iluminação de emergência, as saídas de emergência, as escadas que devem estar sempre desobstruídas, sem lixeiras, sem nada que atrapalhe a saída das pessoas. E a gente orienta as pessoas quando vão para qualquer local, local de concentração de público, para se divertir, um show, que ela procure saber onde são as vias de fuga, a sinalização, para onde ela vai sair, caso tenha, por exemplo, um tumulto causado por um incêndio ou até por outro motivo, até uma briga, uma coisa assim, que ela saiba sair de forma segura e evite piores consequências. Onias, agora, como o Franco comentou a respeito da questão climática, a questão do tempo, há uma preocupação, inclusive, eu recebi tantas citações, depois eu quero ver como é que vocês dois vão se sair disso, que em relação àquela história que é 2050, lá, a cidade vai ser inundada, existem várias pesquisas, e eu quero saber a opinião de vocês, uma opinião bastante importante, bastante considerável e respeitosa, mas, mediante o que o Franco falou, não dá para prever em 100% o que vai acontecer. hoje, os institutos de meteorologia, se for muito próximo do que vai acontecer, conseguem antecipar e ajudar, principalmente quando são emitidos esses boletins que foram antes, olha, você que tem uma embarcação, tem aí uma forte ventania com grande chuva, então não vai colocar, parece que você fala para a pessoa, você avisa, aí que ela vai mesmo, né? Como é que a Defesa Civil trabalha com essa questão das chuvas, até muito calor, um lado é a chuva, que traz desconforto, enchentes, problemas de escorregamento, outro lado é o forte calor, que pode trazer queimas, queimadas, incêndios, como é que fica a Defesa Civil nesse sentido, principalmente na nossa cidade? Vamos começar pela questão do calor, né? Então, na questão do calor excessivo, ou até uma eventual onda de calor, que pode trazer risco, sim, para as pessoas mais vulneráveis, pessoas idosas, crianças, mulheres grávidas, pessoas enfermas, a Defesa Civil, ela trabalha em conjunto com outros setores, então, através da meteorologia, nós temos o nosso profissional, que é o Franco, nós emitimos alertas antecipados para assistência social, porque tem a questão dos asilos, as moradoras em situação de rua, para a saúde, para a educação, para que as escolas estejam climatizadas adequadamente, para todos esses setores, justamente para agir de forma preventiva, e orientando a população a evitar a exposição ao sol, atividade física nesses horários mais quentes do dia, que é das 10 da manhã às 16 horas da tarde, e tudo isso. Na questão de chuva, esse é o principal problema na nossa região, a nossa região é uma região que chove muito, e tem um histórico no passado de muitas fatalidades causadas justamente pelas chuvas, principalmente os escorregamentos das encostas. Mas não é só isso, a chuva causa também inundação, alagamentos, enxurradas, então nós trabalhamos, e já temos uma experiência longa em razão disso, e vivemos muitos anos já sem acidente fatal, exceto aqueles, infelizmente, em 2020, que foi um ponto fora da curva, mas já vivíamos décadas sem nenhum acidente fatal, e trabalhamos de forma preventiva durante todo o ano, Eduardo, a gente indica obras de segurança, a gente indica alguma remoção, no último caso, uma remoção de uma moradia que esteja em um local de risco intolerável, e convivemos com aquele risco trabalhando sempre com os moradores. Agora mesmo, nesse momento, equipes nossas estão nos morros, visitando os moradores das áreas de risco, e orientando sobre o verão que está chegando, o período de chuva, quais os cuidados que a pessoa deve tomar, o que ela deve observar justamente para não sofrer esses acidentes. Bom, Nias, é bom que você tenha dito isso, depois eu vou até usar uma menção até do deputado federal que esteja conosco, Alberto Morão, ele havia dito em relação a enchentes na região, mas, por exemplo, para quem morre em morros, às vezes a pessoa tem aquela mania, eu quero deixar tudo limpinho, no final do ano, tira muita vegetação. Ali é bom consultar vocês a defesa civil, existe um trabalho todo com pessoas preparadas, para dizer o seguinte, muito da vegetação, quando ela está lá, ela faz uma sustentação daquela terra que está ali. Então, não faça nada sem conhecimento técnico nisso, porque justamente quando você observa um escorregão na beirada de uma encosta de morro, uma rachadura no solo, um muro que dá uma virada, tudo isso tem que ser passado para a defesa civil para orientar, Unísio? Sim, para a defesa civil e para a própria prefeitura regional, ou prefeitura que está ali, mais próximo do munícipe. Mas a defesa civil está com as portas abertas para orientar o munícipe. O que você falou é muito importante, Eduardo, a vegetação tem um papel fundamental para absorver a água e outras funções ecossistêmicas que a vegetação tem. Então, qualquer alteração que a pessoa faça naquele equilíbrio que tem na encosta, ela está em equilíbrio. Se você tira a vegetação, ela vai absorver mais água e pode ter problema de erosão e iniciar ali um escorregamento. Se você corta, altera a geometria ali, corta e faz um corte e um aterro, você também estabiliza aquela encosta. Se você amplia a sua moradia sem uma consulta ao órgão técnico, com uma orientação técnica, ou amplia na vertical ou para a horizontal, você pode também estar potencializando ali o risco, aumentando a vulnerabilidade. Então, qualquer alteração tem que consultar a prefeitura justamente para que oriente, autorize ou até não autorize em alguns casos. E também orientamos o munícipe a conduzir adequadamente a água que ele utiliza, a água da pia, do banheiro, a própria água da chuva que tenha calhas, que essa água toda seja conduzida para as canalesas de drenagem e não lançada diretamente na encosta. E o mesmo serve também para os resíduos, lixo, entulho, isso lançado na encosta vai potencializar ali o início de um escorregamento, que pode afetar não só a sua residência, mas como aquelas que estão abaixo. Em alguns locais, Nias, quando você tem aquele acúmulo daquele lixo que não está no local devido, aquela água que passaria para ser absorvida, ela acaba sendo retida ali e vai causando uma infiltração que vai trazer ali problemas sérios. Então, você colocou muito bem a Ana Cláudia da Ponte da Praia fez a seguinte colocação, as pessoas que vão à praia, viu, Franco, elas têm muito medo quando começam a ver aqueles raios longe, mas ela falou, qual é o maior perigo? É o raio ou o trovão? Eu não sei, mas não vou nem falar, vou deixar para o Franco agora. Ele vai dizer, se você está na praia, começa a mudar o tempo muito rapidamente, você vê raio em algum lugar, qual é a melhor medida, Franco? É buscar abrigo, de preferência ir para casa, porque as tempestades, muitas vezes, elas dão um aviso de que estão chegando, então, como ela falou, a pessoa já começa a ver o raio de longe, começa a escutar trovão, já é a hora de buscar abrigo, se encaminhar para casa. Não, é hora de praia. Não é hora de ficar na praia. E muita gente tem a mania também, o Franco também vai explicar, ah, não, tem aqueles trovões, uns raios, o raio está longe, né? Eu vou ficar embaixo da árvore aqui, que passa, é justamente o que não deve fazer, né, Franco? Não, ficar embaixo de árvore. Não foi em um bom lugar, não, né? Não é o, na verdade, é altamente não recomendado ficar embaixo de árvore, né? Inclusive, acontecem acidentes por conta disso, né? Da pessoa ficar embaixo de árvore, ou até mesmo animais ficarem embaixo de árvore, né? Como tem criações de gado, que a gente vê alguns relatos, que o gado se junta, fica embaixo de uma árvore, e quando se cai um raio naquela árvore, pode matar todos os animais, inclusive. No caso das vacas, eles têm mais perigo, ainda por ter quatro patas no chão. A Ana Cláudia fez uma menção importante, você tem razão também, tivemos, não muito tempo atrás, não vou saber precisar, acho que o Nias vai lembrar, também aconteceu aqui em Santos, não sei se foi no José Menino, mas parece aqui em Santos, quando começou esses trovões e também os raios, o banhisto, ao invés de sair, foi para a água, lembra, senhor Nias? Ele acabou sendo atingido pelo raio, né? A água também é um condutor, então, é tomar esse cuidado, né, Nias? Você, com a sua experiência, o Franco, tem essa situação, é deixar praia nunca ficar na água, né, Nias? Sim, a água ou a própria areia molhada, né, que às vezes o raio não atinge diretamente a pessoa, se atingir é fulminante, vai carbonizar a pessoa, mas se ele atinge próximo, essa própria areia molhada, ela conduz um pouco de eletricidade, e essa eletricidade pode ser suficiente para causar a fibrilização do coração, ou seja, o coração passar a tremer, a bater de forma irregular e a pessoa vira para ter uma parada cardíaca. Olha só. Então, muitas pessoas perdem a vida, para te ajudar por raio, e às vezes estão distantes do local, ou porque ali tem um fio, algum arame, alguma coisa que conduz a eletricidade, ou a água do mar, ou a areia molhada. A dona Berenice, aumenta a pergunta para o Franco aqui, Franco, se você pode precisar que ela quer fazer um churrasquinho no final de semana de Natal, se teremos chuvas aqui na cidade de Santos, sábado, domingo e segundo, né? Sábado é Natal, viu? A senhora está sendo assim já, né, querendo aproveitar o final de semana inteira, né? Mas é domingo, mas vamos quebrar o galho dela. Ainda não tem uma mudança de tempo muito significativa para esses dias. Pois não. Até começa a ter alguma chance de algumas chuvas isoladas a partir do final de semana, porém, deve mudar o tempo mesmo e causar uma chuva mais, uma mudança de tempo maior a partir da próxima terça-feira, ou seja, depois do Natal. Mas, por enquanto, nesses dias aí de Natal, se ocorrer alguma chuva, é chuva mais passageira mesmo, então deve ser dias... Só para dar aquela refrescada rápida. Devem ser dias ainda com tempo bom, com sol, inclusive com temperaturas altas no Natal. Olha aí, então, dona Ana e todos os nossos ouvintes aqui de Santos, na região, um tempo que vai ser bastante aproveitado. Ô Nias, tivemos aí o início, você como coordenador da Fisa Civil da Cidade de Santos, tivemos o início da Operação Verão com o aparelhamento com mais policiais militares, a Guarda Municipal agora, diriam que, não revitalizada, mas potencialmente fortalecida. Inclusive, parabenizar aí o prefeito Rogério Santos, parabenizar o Sérgio Delbel, secretário de Segurança, nós fomos no show do Flávio Júnior, fui meio que carregado, empurrado para ir no show do Flávio Júnior, mas nós fomos lá e eu pude observar o policiamento, os agentes da Guarda Municipal de Santos, viaturas extremamente bem preparadas, são viaturas, você me faz a memória agora, Romu, que deve ser lá mais uma equipe, equipes da Guarda Municipal, extremamente, até os turistas estavam ali vindo, nossa, como a cidade está preparada, armamento, drones, como é que se encaixa também a Defesa Civil para colaborar nesse momento, porque a Operação Verão, a gente sabe que, além dos moradores, a gente recebe muitos turistas, né, e aí o que acontece, muitos veículos, eu falei na abertura do programa, Unias, onde é que nós vamos colocar, Unias, 7 milhões e meio de carros aqui na região, haja carro, né, se os que já estão aqui já causam problemas, agora, a Defesa Civil se irmana à Operação Verão. Ainda bem que esses veículos não vêm todos de uma vez, né? Graças a Deus. Mas pode ter um pico aí, já teve em Réveillon, Réveillon, anos anteriores, Réveillon, 700 mil veículos descendo a serra, né, que é muita coisa. Mas a Operação Verão, Eduardo, da Polícia Militar, ela foca mais justamente no aumento da população, então o aumento da população aqui no litoral, ele se dá principalmente, o pico dele é do Natal ao Carnaval. Até por isso, a Operação Verão da Polícia Militar, das Forças de Segurança, também, da Polícia Civil e as Guardas Municipais, que são essenciais, né, nesse esforço, teve início a Operação Verão dia 18, agora segunda-feira, e vai até, um pouco depois do Carnaval, né? Já a Defesa Civil está nesse contexto global de segurança, mas não é aquela segurança pública, é segurança contra as calamidades, contra os desastres, então já não é mais só a concentração de pessoas, isso é a natureza. Isso. Nós começamos a operação 1º de dezembro, uma operação que é em conjunto com o Estado, então todos os municípios que operam o plano de chuvas de verão começou em 1º de dezembro e vai até 31 de março. Santos, nós temos o hábito de prolongarmos sempre até 30 de abril. Então, até 30 de abril é a nossa operação um pouco longa, porque justamente cobre todo esse período chuvoso, né? Mas estamos integrados, a Prefeitura tem feito um trabalho excelente na questão da Guarda Municipal, como você disse, com a aquisição de sempre mais equipamentos, e o mais importante, que é recursos humanos. Então, que é aumentado o contingente bastante e somando tudo isso com as demais forças de segurança, vai transmitir ao munícipe e ao turista uma sensação maior de segurança. A própria Defesa Civil também vem sendo mais bem aparelhada, além de equipamento, mas também o material humano é importante, esse preparo. Isso é importante passar para a população que mora na cidade, mesmo turista, que tem aí forças militares, a Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, preparados. Claro que ninguém quer que aconteça nada. Eu vou para o nosso intervalo, mas é muito importante isso falar. O Dr. Roberto Monteiro da Pondapré, que manda bom dia todos os dias aqui para a gente, ex-embagador, ele sempre faz perguntas importantes. Eu gostaria de saber da sua pessoa a respeito, quais seriam as áreas de maior atenção, que seriam as consideradas áreas mais perigosas para a cidade e ele até estende para a região. Ele até pede se você pode fazer gentileza, além da cidade de Santos, quais seriam as áreas que as Defesas Civis aqui da região toda têm que ter uma concentração maior. Fala-se muito, o Dr. Roberto já tinha me perguntado, olha, tivemos já outrora um incêndio na entrada de Santos, temos lá do outro lado Líria Barnabé. O Onias tem uma experiência, Dr. Roberto, que ele pode falar muito melhor do que eu, nem vou falar na volta de intervalo, ele comenta isso e o Franco também vai me falar, além disso, estamos perto do 2.24, como é que será a tendência, né? A gente percebe aí vários institutos, por exemplo, o IMET, que eu tenho sempre mantido contato, e eles dizem exatamente o potencial que nós teremos no ano. Eu gostaria que você falasse para a nossa cidade, para a nossa região, até porque também muita gente está vindo para a Baixada. Hoje, por exemplo, nós teremos, agora pela manhã, chegando dois navios de cruzeiros, quase que simultaneamente. Eles chegam, estacionam, você já viu os navios de cruzeiros chegando? Os caras são bons, viu? Estacionam o navio e às 18 horas, se não os dois, já vão embora de novo, porque um deles vai fazer a costa aqui do litoral brasileiro, aqui vai até o litoral norte, Rio de Janeiro, Parati e volta, e parece o negócio assim, coisa de doido, viu? mas também transmite muita questão do clima, né? Ninguém quer pegar chuva no navio, as pessoas querem aproveitar bastante, querem chegar aqui em Santos e pegar um clima bacana. E depois o Unias vai falar sobre essa questão das áreas de risco potenciais da cidade, que vocês, Defesa Civil, dormem, é claro, precisam dormir, mas sempre atentos ali para estar preparados. E também da região que a gente possa falar. Virginia, às 9 horas e 24 minutos, nome de M Rocha Contabilidade, sua contabilidade, para a empresa, para a sua contabilidade pessoal, montar a sua empresa com a M Rocha. Acesse mrochacontabilidade.com.br. Vai viajar? Passa na Mecânica Eleomar, fala com o Roberto Santander e vai dar uma geral no seu carro, freio, farol, óleo, como está o motor, a parte de arrefecimento, pneu, suspensão. Você sabe que atrás ali tem um negócio chamado pastilha de freio para quem tem pastilha de freio. Se é ABS, tudo bem, mas tranquilo, mesmo assim tem que ver o sistema, né? Para que você não vá na viagem e de repente fala assim, xiii, não está funcionando. Aí é problema, né? Então, como faz a Defesa Civil? A prudência manda cuidar antes, né, Unias? Não é para viajar para depois remediar. É pensar antes para não remediar. Marcha do Odoro, 439, na linha amarela em São Vicente, 988410808. Agora, se você vai pintar a sua casa, o seu carro, a sua embarcação, o seu sítio, a sua fazenda, o seu apartamento, é com a Tintas e Tintas, que está em Santos, Senado da Feijó, 439, Antônio, Meriqui, 89 em São Vicente e também na área continental, Ulisses Guimarães, 989. E olha, Virgínia, já que perguntaram a Escola Santista e Astrologia do astrólogo Jorge Jorge e a Márcia Bernardo, ele estará conosco ainda na sequência deste ano para falar das previsões. Quer fazer cursos? Quer fazer seu mapa astral, seu mapa astrológico? Escola Santista e Astrologia em Santos, com o Itacazes, número 8, no Gonzaga, o telefone é o 997-467-839. Eu vou rápido em intervalo e volto aqui com o Daniel Nesco, coordenador da Defesa Civil e também o Franco Cassol, que ele é meteorologista aqui da Prefeitura, meteorologista da Defesa Civil, trazendo boas informações. Se você vai fazer um churrasco, pode convidar o Franco que ele garante que não vai ter problema de chuvar, né, Franco? Não, não garanto nada. Não garante? Não garante? Não, tem que garantir, Franco. O pessoal está querendo fazer o churrasco no final de semana. Você faz ali a possibilidade. Na volta, você vai reiterar essa possibilidade e também já dá para pensar na virada do ano? Não fale agora. Já dá para fazer uma previsão na virada do ano, né? A gente já tem uma primeira ideia. Rapaz, quando eu falo essa primeira ideia, o Nias aí já me deixa preocupado. A primeira é boa. Boa. A segunda, mais ou menos. É, exatamente. Você vê que você costuma acompanhar o profissional, você já começa a aprender, né? Eu já acompanho o Nias. Inclusive, o Nias daqui a pouco vai dar a dica. Tem gente perguntando como é que eu faço para me cadastrar para receber aqueles informativos da Defesa Civil? Ele vai explicar. Rapidinho, a gente vai em intervalo e volta já. Não saia daí. E para aqueles que estão perguntando se o Jorge lateral, que é do Palmeiras vem para o Santos, está tudo praticamente definido. E melhor ainda, né? O Palmeiras vai pagar 70% do salariozinho baixo dele. Ele ganha mais de 800 mil. Bom, vamos mudar de assunto, vamos para o intervalo, a gente volta já. Participação de Alcísio Catarina, bom dia, abençoado dia, com saúde e alegria. Parabéns pelos convidados. Tantarinho. Há mais de duas décadas. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 9 9151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veicular, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. ForteVistoriasAutomotivas.com.br Ou ligue. 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Heliumar. Oficina especializada a multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliumar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos, com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança, com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9 horas e 29 minutos, chamando um abraço nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, ele que é auditor fiscal aposentado da Receita Federal, consultor tributário, também advogado, um dos dirigentes do Sindicato dos Auditores Fiscais, e ele nos mandou um comunicado oficial que foi emitido pelos auditores fiscais ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E o teor do documento é o seguinte, rapidamente vou passar para vocês aqui, até porque 47 auditores fiscais que faziam parte declinaram disso. O senhor assinou uma portaria em julho deste ano, destinando cerca de 2,4 bilhões de reais para o pagamento de bônus, eficiência e produtividade dos auditores fiscais da Receita Federal. Porém, um mês depois, foi encaminhada ao Congresso Nacional a PLOA 224, com recursos previstos apenas no montante de 735 milhões de reais. Aproximadamente 30% do valor reservado originalmente. Este fato caracteriza novo descumprimento de acordo previamente firmado para a vez que a pura e simples regulamentação, através do decreto de número 11.545, barra 223, com a dotação orçamentária atualmente constante na PLOA de 24, pode levar à impensável situação de redução de remuneração, vencimento básico e bônus da nossa carreira, que já é mais baixa em comparação em todos os fiscos estaduais, até mesmo com muitos fiscos municipais. Mesmo após o decurso de sete anos, o acordo firmado pela categoria com o Poder Executivo não foi cumprido. E a última proposta apresentada pelo atual governo, além de prever uma necessitável redução de valores originalmente constantes na portaria e estabelecer o escalonamento na sua implementação, abre aspas, implicando em um prazo adicional de três anos, fecha, aspas, né, não resolve o problema por condicionar o valor de recebimento futuro a fatores conjunturais sempre presentes na elaboração do orçamento da União a cada uma, com tendência a gerar tensões e que comprometem a retomada do regular funcionamento do CARF da Receita Federal. Nesse contexto, auditores fiscais da Receita Federal, abaixo signatários, né, vêm de forma coletiva, são 47, comunicar à vossa senhoria a sua renúncia ao mandato de conselheiros representantes da Fazenda Nacional, titulares e suplentes junto a este CARF, pugnando pela imediata publicação de atos de dispensa. Aproveitamos para renovar nossas mais sinceras estimas ao ministro Fernando Haddad. Deixa eu devolver aqui o nosso contato para a Virgínia, que, então, está aí o documento oficial dos auditores fiscais, Onias, Franco e todos os ouvintes aqui, manifestação de uma classe muito importante para o Brasil, né, que são os auditores fiscais, não contando aí, né, nesse momento com apoio, segundo eles, do governo federal, de um acordo que já havia sido previamente firmado há sete anos atrás. Bom, de volta aqui com o nosso sentido aqui em relação a isso. Onias, eu deixei para você algumas questões, principalmente aqui, áreas consideradas de maior observação, não sei se podemos colocar como um risco da cidade, mas que a defesa civil, fique atenta. Agradecer a pergunta do ouvinte, acho que é do doutor Roberto Monteiro, né, e dizer quanto aos riscos aqui para a nossa cidade e para a nossa região. Então, quando a gente fala em desastre, tem as classificações, desastres naturais e os desastres humanos ou tecnológicos, né. Nessa questão dos tecnológicos, aí se enquadram os incêndios, os riscos de químicos, e muita gente se assusta, fala, olha, nós temos aqui a Ilha Barnabé, que é um risco, é uma bomba, né. E não é só a Ilha Barnabé, tem muitas outras áreas, mas não é esse risco todo, porque nessa questão das indústrias de Cubatão, que é um polo onde tem muitas indústrias, trabalha com muitos produtos, dentre eles químicos também, nessas atividades portuárias, industriais, há muita segurança, há muito controle, e aqui no caso, por exemplo, do Porto, que é uma área federal, tem controle das agências federais, agências estaduais e também dos próprios municípios lindeiros aqui ao Porto. Então, nessa questão, estatisticamente, até para tranquilizá-los, não há tantos acidentes. Você citou esse acidente de 2015 da Ultracargo, foi realmente um incêndio de grandes proporções, mas, felizmente, isso não é tão recorrente, esses incêndios de grandes proporções, nessas atividades portuárias ou industriais, né. E nós participamos de todos os fóruns, das reuniões mensais de segurança, estudos de caso, quando tem um acidente e quais as melhorias para evitar novos acidentes. Mas o desafio grande mesmo é quanto aos desastres naturais. Como eu disse anteriormente, não temos controle da natureza, e você pode ter até previsão, mas você não tem como evitar a ocorrência desses fenômenos. E a nossa região, nós temos muitas ameaças naturais, que pode ser... Até pela geografia da região. Exatamente, a nossa localização, próximo da serra, próximo do oceano. Justo. Então, há risco de ressacas, que são previsíveis. Como o Franco já falou, as tempestades, e agora muito comuns, agora no verão, chuvas intensas, vendavais, com descargas elétricas, raios, e tantas outras ameaças. Para todas essas, nós trabalhamos, né. E o que mais causa acidente fatal no Brasil, e desastres naturais, são justamente os deslizamentos ou escorregamentos. Sim. Diferente de uma inundação, do alagamento, que causa transtorno, mas nem sempre causam fatalidades, a não ser que seja uma enxurrada muito violenta em regiões de encosta. Mas os escorregamentos têm uma atenção especial, e para isso nós trabalhamos durante todo o ano, já temos uma expertise, temos uma equipe com geólogos, engenheiros, arquitetos, meteorologistas, nossos técnicos, trabalhando em conjunto com outras secretarias, sempre orientando e indicando intervenções para melhorar e aumentar a segurança dessas localidades. E trabalhando com a população. A participação da população é essencial, ela tem que ter essa percepção do risco, e tem que ter o comportamento adequado para agir preventivamente. Exato. E também ajudar e observar, aprender o monitoramento, ou seja, entender umas feições de risco, quando que é o momento que aumenta essa criticidade, o momento de um acumulado de chuva, de previsão de mais chuvas. Então, esse é o trabalho constante da Defesa Civil junto a essas comunidades. Nessa questão de encosta de morro, alguns municípios do litoral têm mais problema, que aqui na Baixada Santos, Guarujá, Cubatão e, em certa parte, também São Vicente. Os demais municípios da Baixada Santista têm mais problemas justamente com enchentes, alagamentos e inundações. E essas outras ameaças que eu já citei. É importante citar isso também. Deixa eu só registrar aqui. Nosso Fernando e o Leonardo da Panificadora Flor, na Mirante Tamandaré 110, não perde jeito. Está mandando aqui para a gente, olha, no programa mais uma vez, os pães, os bolos, as delícias lá da Panificadora Flor, lá na Mirante Tamandaré. Ô, Fernando, ô, Leonardo, ele que faz aí os famosos pães de cará, as broas, as mais deliciosas da Baixada Santista. Olha quanta coisa ele mandou aqui para a gente hoje, Regina. Hoje a gente tem aqui até a participação aqui de novo do Fernando. Pão de cará, o melhor pão. Olha, tem pão de cará no Rio Grande do Sul? Não tem. Não tem. Até a cuca, né? Tem cuca, que é um pão alemão tradicional. Isso, esse aqui é um pão de cará feito de forma artesanal, a massa dele é feita na noite, para entrar na madrugada. Assado de forma artesanal, não é forno elétrico, é um forno diferenciado. Dá uma maciez, só o cheirinho aqui é maciez. Esse pão aqui é fantástico. Esse não, todos, né? Deixa eu pegar aqui até ver o que eles mandaram para nós aqui. Deixa eu colocar aqui do lado também, né? De novo, nosso filho do Fernando lá e também o Leonardo, duas figuras. Padreira tradicionalíssima. Nossa, nós temos aqui também, olha. Esse aqui é o pão para rabanadas. Está aqui, olha. Pão para rabanada. Quem quer fazer rabanada agora no Natal, não vai dar tempo de colocar aqui. Mas, olha, pão para rabanada. Olha só que textura desse pão aqui. Tem pão para rabanada no Rio Grande do Sul? Olha, eu não conheço, nunca tinha visto. Então, atenção gaúchos. Não, não venham todos de uma vez, então vai dar problema, não, Nias. Mas, olha, pão para rabanadas aqui, olha. Nosso querido, nossa querida panificadora Flor. E ele não para não, viu? Vamos ver o que ele mandou de novo aqui também. Tem aqui um outro bolo, aqui, olha. Um outro bolo feito aqui. E, olha, o Fernando, ele, além de proprietário da Panificadora, junto com o Lanar, os dois proprietários, ele é artesão dos pães. O que ele produz de pães é uma grandeza. O que ele tem capacidade de produzir esses pães é uma enormidade. Panificadora Flor, alminante Tamandaré 110, aí no Macuco, viu? No Macuco, há mais de 50 e poucos anos, essa padaria tradicional em Santos. Para a gente finalizar o programa de hoje, primeiro, vamos lá, muita gente pediu, e eu não dei no começo do programa, falha minha. Eu estou priorizando os nossos convidados, mas eu vou priorizar agora a informação. A Defesa Civil, o número é 199, é isso? É, o telefone 99 em todo o Brasil, né? Sim. E tem um telefone fixo também, que se eu não estiver errado, é o 3208000. Isso, isso aqui em Santos, o nosso telefone, para informações, até para inscrição em nossos cursos, né? E para as emergências, o telefone 199. Mas é bom guardar como as pessoas guardam, polícia, bombeiro, 199, é bom guardar, né, o Nias? Sim, nós trabalhamos, temos o nosso Centro de Controle Operacional Integrado, onde tem também outras agências trabalhando, a própria Polícia Militar, né? E sempre lembrando, a Polícia Militar é 190, Bombeiros, 93, SAMU, 192, Defesa Civil, 199. E a Guarda Municipal, 153. E olha, parece que estão vendo a gente. Nesse momento, o G1 Franco acaba de entrar com essa matéria aqui. E aí eu quero que você fale para se despedir aqui, e depois eu vou ter uma final de vocês dois. Mas, seca na Amazônia, ondas de calor no Sudeste e chuvas no Sul. Como será aí o verão, né? Eles estão já emitindo aí, o parecer deles aqui, mas como eu não sou especialista em El Nino. Você, Ué, é um estudioso. O que a gente pode esperar, então? Então, aqui eles fazem um apanhado, né? A Amazônia, que teve muita seca, a primeira teve chuva, agora teve seca. Agora, o sul do país que está chovendo para caramba. Você que é do Rio Grande do Sul, de que local do Rio Grande do Sul você é? Sou da região central do Rio Grande do Sul. Região central. Qual é o nome da cidade lá? Cidade Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Bonito, Cachoeira do Sul. Só Cachoeira, o Nias, lembra a água, né? Lembra a água, né? Mas é uma... Quando a cachoeira está lá na natureza, está bacana, né? O problema é virar aquela cachoeira de muita chuva, né, o Nias? Essa preocupa. Essa preocupa. Mas, nesse apanhado aqui, por conta do El Nino, o verão deve ser de temperaturas elevadas e chuva acima da média em boa parte do país? Não em todo o país. Boa parte do país. Você concorda com isso aqui? É basicamente isso que você está trabalhando. É. A gente estava falando antes, o calor está em alta para esse verão. O verão é a estação mais quente do ano, mas nesse caso vai estar especialmente mais quente ainda na maior parte dos dias. Vai predominar, sim, o calor. Em relação às chuvas, como a gente estava falando, o El Nino causa chuvas mais intensas para a região sul do Brasil, principalmente, mas também aqui para a região sudeste a gente tem que ficar atento porque quando está mais quente tem mais combustível para as chuvas dessa época do ano, que são as chuvas de verão. E aí podem chegar aquelas tempestades com raios, com ventos, tempestade de chuva forte. Isso deve acontecer com uma certa frequência. Deixa eu aproveitar aqui, Franco. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Temperaturas no verão de 24, previsão de máximas acima da média aqui. Aí está aqui abaixo da média, um pouco abaixo da média, dentro da média, um pouco acima da média, acima da média. Como é que você interpreta isso aqui para a região do estado de São Paulo um pouco acima da média, né? Pois não. É mais ou menos na linha do que a gente está comentando. Pois não. Até para os ouvintes aqui, porque o Franco aqui é um estudioso, se preparou para isso. Então, região do estado de São Paulo, assim. Aí, chuvas no verão de 2024. Vamos lá de novo aqui para ajudar. A previsão está aqui, ó. A previsão de chuvas. Aí tem a coloração. O Franco está vendo aqui, ó. Só para que vocês tenham uma ideia, mas o Franco que vai interpretar para mim, para me ajudar aqui. O Franco está aqui, né? A gente tem o mapa do Brasil com as cores aqui. Então, cada cor. Deixa eu até subir um pouquinho aqui para o Franco poder até observar também com uma qualidade melhor da imagem. Eu não vou reproduzir hoje no monitor, porque o Franco, a gente está finalizando o programa. Mas dá uma olhada, Franco, aqui, ó. Abaixo, um pouco abaixo, dentro da média. Esse é o sinal bastante típico do El Ninho, né? Do ano de El Ninho. Chuvas abaixo da média na faixa mais ao norte do Brasil, região norte, parte do nordeste também. A gente está observando as secas na região norte, que são históricas, no Amazonas. Aqui a gente está um pouco acima da média, como você já havia dito no começo. Isso, né? E chuvas acima da média, principalmente no sul, toda a região sul do Brasil. E esses sistemas que vão se formar no sul de chuvas fortes, muitas vezes eles avançam e acabam nos afetando também. Então, é isso que a gente tem que ficar mais de olho para o verão. Então, para todos aqueles que estavam interessados, como despedir aqui o tema que eu não podia deixar de perguntar, em relação aí como a Defesa Civil tem recebido, você também, Franco, esses estudos, principalmente que vêm dos americanos, os estudos norte-americanos, publicados aí por revistas, né? Nós tínhamos, recentemente, mais uma, né? Adventure Mental Richard Leiders, que aponta a cidade de Santos, que pode ser uma das cidades totalmente invadidas pelo mar, né? Nos próximos anos, isso basicamente, mirando para 2050, alguns estudos davam conta de algumas áreas, né? Por exemplo, alguma coisa da Zona Oeste, alguma coisa da Ponta da Praia, mas já existem estudos, como o da Richard Leaders, que é uma revista conceituada lá, mas que dá conta que a cidade pode sofrer em grande parte, só lembrando que não é só Santos, são cidades costeiras em vários lugares do planeta, né? E, além de acrescentar isso, a elevação do nível da tábua de marés, nós temos a questão do degelo aí de icebergs, né? Que estão surgindo em vários pontos do planeta, na Antártida, na Grohlândia. Como é que vocês recebem esses estudos? Porque muita gente começa a ficar lá de área e fala, calma, calma, não é para ter esse desespero todo, porque as pessoas... Tem gente que diz assim, não, vou mudar depois o Natal, não é assim. Olha, nós recebemos com muita naturalidade. Esse não é o primeiro. Não faz muito tempo, há poucos anos atrás, cerca de cinco ou seis anos, houve um estudo de uma grande instituição, Belmonte, que chama... Estudo da Projeto Metrópole. Isso. Ele estudou algumas capitais do mundo, uma, acho que na Inglaterra, uma nos Estados Unidos, e uma aqui no Brasil, que foi justamente Santos, né? E, depois de muito estudo, chegaram à conclusão, em três cenários, né? Que se as mudanças climáticas continuassem, se a temperatura do planeta fosse aumentando muito, tinha o cenário otimista, o cenário realista e o cenário pessimista. Exato. Só apenas nesse pessimista, ou seja, caso a humanidade não fizesse nada para mitigar essas mudanças, como redução da produção dos gases de efeito estufa, da queima de combustíveis fósseis e outras medidas que estão sendo tomadas para mitigar essas consequências, se nada fosse feito, num caso pessimista, teria, sim, aumento do nível do mar, elevação do nível do mar e, com o passar do tempo, lá para 2100, mais ou menos, algumas áreas inundadas, aos pouquinhos, alguns centímetros por ano, né? Mas a gente acredita muito que a humanidade vai se conscientizar e tomar todas as medidas para mitigar essas consequências e a gente aí vai trabalhar, sim, com o cenário realista ou otimista, e não esse pessimista. Então, tudo vai, Eduardo, de como isso é transmitido. Esse estudo não é novidade, né? Sim. Já houveram estudos anteriores. O próprio painel de mudanças climáticas, intergovernamental, IPCC, tem vários relatórios, e tem os mais recentes, justamente trabalhando nessa linha de três cenários, o cenário otimista, o cenário realista e o cenário pessimista. É claro que, para a mídia, em geral, o que dá mais impacto é justamente o pessimista. Exato. E a gente tem que ser, nesse momento, muito ponderado. Exato. Não entrar em pânico e fazer cada um o seu dever de casa. É importante também, Onísio, que os governos municipais, estaduais, comecem a providenciar algumas alterações, conscientização da população que o descarte correto do lixo, obras vão ser providenciadas em costas. Então, muita coisa. E eu, só para lembrar aqui, o deputado estadual Alberto Morão teve conosco e falou, ó, eu quero ligar para o Paulo Alexandre, vou fazer isso, para os outros deputados, Rosana Vale, da Cunha, todos eles, que ele dizia, ele tem um mapa em mãos, quando foi prefeito por várias vezes, cinco mandatos em Paragrante, ele diz que a nossa ilha aqui, a ilha de São Vicente, a Baixada Santista, os rios e até a própria questão marinha, está muito, hoje está muito, é, precisaria de uma dragagem muito bem feita, que não é feita há muitos anos. Segundo era mais de 60, 60, 70 anos, não é feita uma dragagem, teria que ser feita nos rios, em torno, nos canais e na questão da costa marinha aqui, que tem a Baixada. Isso ajudaria muito os escoamentos de água, quando a água está concentrada por chuva na região, poder escoar. Se esse trabalho não for feito, nós vamos sofrer muito. Então, ele dizia ali, esse é um trabalho que tem que ser feito por todos os municípios, com a participação do Governo do Estado, participação da União, para melhorar e melhora muito. Ele falou, existe um estudo, ele, como o prefeito da Paragrante, você deve ter conhecimento, Onias, dessa questão toda, ele tem razão, é importante fazê-lo. Sem dúvida, sem dúvida. E ele está certo em pensar regionalmente, né? Isso. Desacionamento desde os rios, que dessa serra, que muito material, muito sedimento dessa, diariamente, né? E esses rios têm que ter realmente calado, adequado, para poder manter essa vazão. E a micro-drenagem, em geral, de cada município, de cada cidade, né? Então, realmente, tem que... Isso é muito importante, a drenagem, né? É muito importante. E nós temos um complicador aqui, que é justamente as variações de maré. Então, quando temos uma maré muito alta, já complica um pouco esses coamentos d'água. Exato. Então, isso é muito importante pensar em piscinões, né? E que pense, realmente, regionalmente. Porque os municípios aqui, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, estão totalmente interligados pela região estuarina, né? Pelos canais interiores. A gente vai realizar um programa aqui no próximo ano, sendo já impossível de a gente conseguir, mas para falar da questão do destino final do lixo, que é um problema da região também. E vamos falar muito sobre isso, sobre essa drenagem que é tão necessária. Eu fui dar uma avaliada do que o deputado citou. Realmente, temos muitos rios. E a questão da nossa costa aqui, das nossas praias, Canal do Porto, a bauneabilidade que vai sendo perdida. Quando a gente fala em Canal do Porto, quando você entra ali por São Vicente, que o Batão também houve, não houve aprofundamento. Pelo contrário, há uma concentração de muita areia, muita terra. Então, se for feito esse trabalho, com certeza a gente vai ganhar. Meu querido Daniel Nias, coordenador de Defesa Civil de Santos, um ótimo Natal. Muita saúde para você e para a sua família. Vigília, se não nos vermos, espero que não nos vejamos em uma situação que precise de um trabalho mais efetivo da Defesa Civil, ou seja, o normal. Bom ano, boa entrada. Entre bem, literalmente, o 2024, com muita saúde, para você, para a família e também para toda a equipe da Defesa Civil de Santos, que merece todo o nosso respeito e nossa admiração. Obrigado, Eduardo. Feliz de estar para você também, para a Vigília, para todos que nos ouvem e assistem. Um bom ano de 2024. E lembrando, ninguém precisa se assustar com a chuva, as tempestades são passageiras. Dá a dica. Não cancele seus compromissos e, não se esqueça, Eduardo, de se cadastrar para receber os alertas. Isso aí. E, mandando por SMS o seu CEP, o CEP da sua localidade, basta isso. Isso. Lá no SMS, 4099, mande o seu CEP. Se você mora em outra região do Estado e vem passar a temporada em Santos, então, mande um endereço também daqui. Faça um cadastro para a sua localidade, onde você reside, e uma para aquela onde você passa férias. Um endereço local. Aí você vai receber sempre os alertas antecipados desses eventos mais severos. Aí você toma a sua precaução e continue aproveitando as férias, aproveitando bastante o verão na região. E são aquelas informações que, diariamente, a gente passa aqui, que o Onias manda para mim gentilmente. O Onias vira um parceirão, né? Vamos credenciar todo mundo aí para que receba essas informações. Franco Cassol, também, meteorologista da Prefeitura, Defesa Civil de Santos. Feliz Natal, ótimo ano novo. Vai curtir aqui, não vai ter férias, não. Vai ter que ficar por aqui mesmo, prestando serviço aí da meteorologia para a cidade. Obrigado pelo espaço aqui no programa. Vou ficar aqui na cidade, sim, nesse final de ano. Boas festas a vocês, aos ouvintes. E que fiquem de olho também. Bom ano, viu? Boa entrada, bom ano em 2024. Entre bem em 2024, mas diga assim para a gente, né? Que não vai fazer tanto calor, não vai chavetando, para que a gente tenha uma média boa. Claro que você não manda, né? Mas essa relação que fazem com São Pedro, jogam tudo o cupo em São Pedro, né? É, para todos nós. E vamos ficar de olho na previsão, nos alertas, nos avisos da Defesa Civil. Quando chegar algum sistema de maior risco, a gente vai estar trabalhando para alertar a população. Tá aí, tá aí. Obrigado mesmo. A Francação Meteorologista da Defesa Civil de Santos. Diga, Virginia. É a participação de Sérgio Santana Júnior. Abraço a todos da bancada. Ótimo programa. Abraço. E também é sobre o show da PIT, que vai agitar aniversário de 478 anos na cidade de Santos. É no dia 26 de janeiro. Então, 26 de janeiro, nós temos o show da PIT, então. É só o horário aqui que eles vão colocar aqui no Instagram. Deve ser no começo da noite, por volta aí das 19h30, 20h. Praia do Gonzaga. Praia do Gonzaga ali. Praia do Gonzaga, entre o Praia do Gonzaga ali e o Canal 2, que é sempre o local tradicional dos shows ali. Uma artista baiana, ela era muito fã da Rita Lee e dizem que ela vem aí pra tentar, quem sabe, animar aí o rock nacional mais uma mulher. Então, parabéns aí à Prefeitura de Santos. Além do Jota Quest, nós teremos o Jota Quest se apresentando no jantar do Fundo Social de Solidariedade. Quem quiser pode ainda comprar, entre em contato com o Fundo Social de Solidariedade e comprar o convite. E no dia 26 nós vamos ter a PIT fazendo o seu show. É feriado, né? Isso, é feriado da cidade de Santos, dia 26, né? Então, parabéns aí. Virgínia, vamos embora. Ah, só antes, olha que notícia. Nesse momento, ontem tivemos manifestações pesadas na Argentina, violência contra a população, polícia na rua, pessoas machucadas. Presidente Milley, Javier Milley, proibindo manifestações em todo o território nacional. Ele acaba de confirmar o seguinte, Milley anunciou um decreto com 300 medidas para desregular a economia. Tragédia. Segundo especialistas e vários ex-presidentes, é o seguinte, decreto de Milley é de extrema gravidade. Pode deixar a situação da Argentina na miséria total. E vários ex-presidentes, aí, ou alguns presidentes estão se manifestando, né? E a política internacional, vários líderes estão dizendo que a Argentina está entregue na mão de um presidente que não sabe o que está fazendo. Então, podemos ter aí momentos difíceis, né, final de ano, 23 para 24, nossos irmãos argentinos. A gente pede calma, né, o Nias, Franco, mas o nosso querido Franco estava muito perto ali, né, não estava tão longe da Argentina, lá no Rio Grande do Sul também. Medidas extremamente impopulares nesse momento. 300 medidas para desregular a economia da Argentina. Lamentar e desejar muito sucesso e que Deus abençoe, até porque Deus não é de país nenhum, mas o Papa é argentino, né? Quem sabe o Papa pode ajudar, mandando algumas bênçãos que vai precisar, viu? Bom dia. O dia especial de Natal. Sábado e domingo? É às 8 horas. Maravilha. Então, a Rádio Star News, que tem vários especiais, o último deles foi do Paul McCartney, vem com o especial de todos, né, músicas natalinas no sábado, 20 horas e domingo, para curtir com a família esse Natal com muita alegria para todos nós. Gente, tchau, a gente volta amanhã, sexta-feira, não acabou a semana, não. Tchau. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.